Música E um sistema de videoconferências que transmite sons e imagens em tempo real começou a ser utilizado pelo Judiciário Gaúcho de forma experimental em Canela e Gramado A expectativa é de expansão do uso da tecnologia para outras comarcas O segredo é a internet de banda larga que possibilita enviar e receber arquivos de áudio e vídeo em alta velocidade, praticamente tempo real Depois é essa conexão entre aparelhos de TV, câmeras de vídeo, microfones em uma central que transmite os sons e imagens de um ponto a outro A videoconferência já é uma realidade no Judiciário Gaúcho Ela possibilita que juízes, promotores e advogados conversem com testemunhas e réus que podem estar a quilômetros de distância Facilita para nós, para o juiz, primeiro porque tem contato direto com a prova Nós mesmos ouvimos as testemunhas e o réu diretamente Depois facilita também para a testemunha que não tem que fazer esse deslocamento Ela é sempre ouvida no lugar onde ela mora E para as partes, para os advogados que vêm apenas na comarca onde o processo tramita E numa única audiência resolvem tudo A gente produz toda a prova oral necessária num único ato Se evita trabalho também para o juiz da outra comarca Que ele teria que ocupar a pauta de audiências dele para ouvir testemunhas minhas daqui E com isso também ele não tem esse trabalho Então é um ganho significativo para todos os envolvidos aí no processo A ferramenta começou a ser testada em março nas comarcas de Canela e Gramado Devido a proximidade das comarcas, temos muitas partes Aqui tem Canela, Gramado e a remota é muito grande, bastante O uso do equipamento deve proporcionar economia aos cofres públicos E melhoria da segurança em determinadas operações Não raras vezes a gente acompanha pela imprensa Tem audiências com réu presos e com uma peculiaridade maior Que nós temos que fechar a quadra do fórum com sistema de segurança Não só a SUSEP envolvida, mas também a brigada militar, polícia civil Há ameaças de resgate de presos perigosos nesse deslocamento E sem contar o trânsito que tem a estrada toda E acontecem vários tipos de problemas Também isso representa uma economia enorme para o Estado A tendência agora é de um aumento progressivo do sistema de videoconferências No judiciário estadual, inclusive com outras aplicações A ideia também, possivelmente, depois é colocar também esse sistema em todos os presídios do Estado Para que a gente possa, naqueles presos com uma preclusividade maior E evitar também esse deslocamento deles até o fórum Por questão de segurança, por questão de economia, enfim Para agilizar também o andamento do processo nesse sentido